As superfícies ambientais podem ser, sim, reservatórios de micro-organismos. Esse é um trabalho que eu trouxe como exemplo. Aqui vocês estão vendo várias superfícies, algumas eu traduzi para facilitar, e onde eu tenho vários micro-organismos como Staphyloaureus oxacilino-resistente, Enterococcus resistente a vanco, Clostridium, Acinetobacter, Vírus sensicial respiratório, Influenza e outros que estão presentes no ambiente, como cama, colchões, campainha, poltrona, banheiro, são vários os estudos que demonstram isso. Nessa revisão da literatura, uma revisão sistemática feita por Kramer, publicada em 2006, a gente tem claramente uma lista de micro-organismos, aqui à esquerda, e a persistência, a duração desses micro-organismos no ambiente. E vocês podem ver que é assustador, porque um Acinetobacter, por exemplo, foi provado que ele pode sobreviver num ambiente aparentemente limpo de 3 a 5 meses, um Clostridium, 5 meses, um Enterococcus, de 5 a 4 meses, Staphyloaureus, 7 dias a 7 meses, Pseudomonas, até 16 meses. Então vejam, é muito importante que eu entenda isso, mas mais do que isso, que eu faça com que a minha equipe compreenda a importância do trabalho que eles fazem. Por quê? Já foi provado que mesmo após a limpeza terminal, foram encontrados vários micro-organismos no quarto, que aumentaram a chance do paciente a seguir contrair aquela doença. Então, vejam, mesmo após a limpeza terminal, 40% de chance do novo paciente adquirir aquele agente. Também existem trabalhos que comprovam que o Clostridioide difficile, ele é super resistente a alguns desinfetantes. Então eu preciso, quando eu tenho um paciente, sabidamente com Clostridium difficile, eu preciso utilizar desinfetantes específicos. Para norovírus, a mesma coisa. Existem vários trabalhos que relacionam ele com contaminação ambiental. E eles valorizam muito as superfícies altamente tocadas, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Temos também a Candida auris, que é um agente emergente, que surgiu há pouco tempo, mas que o ambiente é uma possível fonte desse micro-organismo. Então, nós precisamos pensar em cuidados específicos, não apenas para áreas críticas, semicríticas e não críticas, mas para superfícies críticas, semicríticas e não críticas. E o que é uma superfície crítica? É uma superfície altamente tocada. É uma superfície em que profissionais e pacientes depositam micro-organismos, fazendo com que sejam reservatórios muito mais fáceis. Então, nós precisamos pensar em trabalhar no ambiente com precaução padrão. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu preciso cuidar do ambiente de forma segura e padronizada, tanto na limpeza concorrente, quanto na limpeza terminal, independente se o paciente tem uma plaquinha de precauções ou não. E aí